Essa novinha Já disse a ela, é coisa do passado A moda agora é... Tomilapada 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 Essa é muito boa, você vai adorar Tomilapada Tomilapada Essa é brincadeira da minha lenhada Eu disse Tomilapada Tomilapada Essa é muito boa, você vai adorar Tomilapada Tomilapada Essa é brincadeira da minha lenhada Ela gostou e quer continuar Ela leva a tapa, a bunda safada A viciou e não quer mais parar A moda agora é... Tomilapada 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 Essa é muito boa, você vai adorar Tomilapada Tomilapada Essa é brincadeira da minha lenhada Eu disse Tomilapada Tomilapada Essa é muito boa, você vai adorar Tomilapada Tomilapada Essa é brincadeira da minha lenhada Essa é uma papalinha ao vivo PS Design, grava aí Renato B Essa novinha tá de brincadeira Só quer brincar de lagarta pintada Já diz a ela, é coisa do passado A moda agora é... Tomilapada Essa novinha tá de brincadeira Só quer brincar de lagarta pintada Já diz a ela, é coisa do passado A moda agora é... Tomilapada 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 Essa é muito boa, você vai adorar Tomilapada Tomilapada Essa é brincadeira da minha lenhada Eu disse Tomilapada Tomilapada Essa é muito boa, você vai adorar Tomilapada Tomilapada Essa é brincadeira da minha lenhada Ela gostou e quer continuar Ela leva a tapa, a bunda safada A viciou e não quer mais parar A moda agora é... Tomilapada 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 Essa é muito boa, você vai adorar Tomilapada Tomilapada Essa é brincadeira da minha lenhada Eu disse Tomilapada Tomilapada Essa é muito boa, você vai adorar Tomilapada Tomilapada Essa é brincadeira da minha lenhada Tomilapada Isso é bota, porém ao vivo Grava aí Renato Mix E aqui precisa de Girlino Alê não em forção Olha lá que eu fui para um forró com a esposa Minha sogra, minha sogra Minha sogra A perna estava toda mistura Cerveja e vodka, cerveja e vodka Olha lá que eu fui para um forró com a esposa Minha sogra, minha sogra Minha sogra A perna estava toda mistura Cerveja e vodka, cerveja e vodka Cerveja e vodka Tô duas da manhã, a velha enlouqueceu Arrumou a confusão e só que se lascou foi eu A novinha chegou e veio olhando para mim E quando eu percebi a festa até E foi cerveja pra lá, cerveja pra cá A velha brigando e eu tentando separar Cadeira pra lá, um litro voando E quando eu percebi a velha tá velha brigando E foi cerveja pra lá, cerveja pra cá E eu tentando separar Cadeira pra lá, um litro voando E quando eu percebi a velha tá velha brigando O teco do Vodicá Prendo divulgações de Moranova Zé Filo Multicópias Fala que eu fui para um forró com a esposa e a minha sogra E a minha sogra, e a minha sogra A velha tava doida misturou cerveja e vótica Cerveja e vótica, cerveja e vótica Fala que eu fui para um forró com a esposa E a minha sogra, e a minha sogra, e a minha sogra A velha tava doida misturou cerveja e vótica Cerveja e vótica, cerveja e vótica Deu duas na manhã A velha enlouqueceu, arrumou uma confusão E só que se lascou foi eu A novinha chegou e veio olhando para mim E quando eu percebi a festa terminou E foi cerveja pra lá, cerveja pra cá A velha brigando e eu tentando separar A cadeira pra lá, o litro voando E quando eu percebi a velha tá na velha brigando Grava aí, Renato B PSD, Sainé JP Poluções Boteco do Valdigar E Doutor Poluções Golf dos Flux França da Bíblia Ô pressão Sucesso no forró familiar Do meu parceiro Rogério Cantor Composição dele do meu parceiro Jusso Play Jussepe Pé Lundicepias Eu me criei na vaquejada Chapéu de couro de pão Derrubando dois navais Conquistando o coração Todos os finais de semana Eu vou cair na vaquejada Junto com meu ala Vou correr, vou tomar cachaça Vaqueiro campeão Vaqueiro respeitado Sempre chegando em primeiro Em toda festa de gato Vaqueiro campeão Vaqueiro respeitado Sempre chegando em primeiro Em toda festa de gato Seu vaqueiro é bom Vaqueiro é minha sina Derrubando dois navais Conquistando o coração E seu vaqueiro é bom E seu vaqueiro é minha sina Derrubando dois navais E conquistando o coração E seu vaqueiro é bom Vaqueiro é minha sina Derrubando dois navais E conquistando o coração E seu vaqueiro é bom E seu vaqueiro é minha sina Derrubando dois navais E conquistando o coração Isso aqui é forra de agulho O agulho de ser forrodei A nova febre dos paredões também na vaquejada Eu me criei na vaquejada A chapéu de crô E o irmão Derrubando dois navais E conquistando o coração Tô com o final de semana Eu vou pra vaquejada Junto com o meu alazão Vou correr Vou tomar cachaça Vaqueiro campeão Vaqueiro respeitado Sempre chegando em primeiro Em toda festa de gato Vaqueiro campeão Vaqueiro respeitado Sempre chegando em primeiro Em toda festa de gato E seu vaqueiro é bom Vaqueiro é minha sina Passando dois navais E conquistando o coração E seu vaqueiro é bom E seu vaqueiro é minha sina Derrubando dois navais E conquistando o coração E seu vaqueiro é bom Vaqueiro é minha sina Derrubando dois navais E conquistando o coração E seu vaqueiro é bom E seu vaqueiro é minha sina Derrubando dois navais Conquistando a minha Eita forrozão Bora meu parceiro Fábio Castro Da equipe abre e fecha chegar Gol SPS lá de São Bernardo Meu mecânico Cristiano Vai, vai Alexandre do Lava Jato Alto Brilho Na série um barco e chope Confessão Bora meu parceiro João Celano Da JABB Extritora de Águas O Pai Agora estourou Fiquei meu paredão E a banda que tocou É dia de farra Hoje eu vou tá lá Levei meu paredão Para a banda lá tocar O retorno tá passado Só falta o paredão Rasgar os jovens na frente Começar o rorozão Antes de começar Já naquele desmantelo Todo mundo bebendo Já estourou Fiquei meu paredão E a banda que tocou Essa é nossa composição Tá lotada e pronto Tá lotada e pronto Pra começar Soltei meu paredão E agora vai estourar Agora estourou Agora estourou E essa nova E essa é nossa 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 E essa é minha E essa é nossa Seu Tipo e mulher botando boneco E tá virando os ondas nesse meu boteco Tá procurando o chip e mulher botando boneco Ei, Wilson, Jato Falante, Lava Jato Avenida Cabo, Lousa, Acessórios, Carreira, Jado Norte Já vim dos módulos, Lúdice Olha que tá virando os ondas nesse meu Tá procurando o chip e mulher botando boneco E tá virando os ondas nesse meu boteco Tá procurando o chip e mulher botando Taqui, 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 taqui No boneco, no boneco, no boneco, no boneco E tá virando os ondas nesse meu boteco Tá procurando o chip e mulher botando boneco Já não aguento mais, não sei o que fazer Problemas que incomodam que faz o cara sofrer Mulher tomando toda, discutando no marido Deixa pra resolver Mas sempre que tô no perigo E tá virando os ondas nesse meu Tá procurando o chip e mulher botando Olha que tá virando os ondas nesse meu boteco Tá procurando o chip e mulher botando Taqui, 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 ta Ta virando, botando boneco Boneco, boneco, no boneco, no boneco E tá virando os ondas nesse meu boteco Tá procurando o chip e mulher botando E tá virando os ondas nesse meu boteco E tá procurando o chip e mulher botando boneco E tá virando os ondas esse... Agora minha pora é todinha, minha pora é todinha Minha pora é todinha, vai E tá virando os ondas nesse meu boteco Boneco, 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 no boneco E tá virando os ondas nesse meu boteco Tá procurando o chip e mulher botando Tá, tá virando, tá, tá virando, tá virando os ondas E tá virando os ondas nesse meu boteco E tá virando os ondas nesse meu boteco Tá procurando o chip e mulher botando boneco Eita, forrozão! Três alinhamentos! Equipe JG1 José R. Pifio do Vale Forrozeiro K.R. Alinhamentos Pécio Cid Ô, vestido de... Cumprir os construções Bora, meu parceiro Adriano Telecônica Futuro Em nome de JP Produção Cê bota pra mim ao vivo Olha aqui, eu mudei uma banda pra tocar Corró de homem, não precisa de virula Swing aqui tem nome Tem que ter swing pro forrozeiro dançar Tem que ter balanço, mas manda copiar E eu mudei uma banda pra tocar Corró de homem, não precisa de virula Aqui tem nome Tem que ter swing pro forrozeiro dançar Tem que ter balanço, mas manda copiar E eu toco o forro do jeito que Luiz deixou Corró tem que ser peduro O povo que complicou Eu toco o forro do jeito que Luiz deixou Corró tem que ser peduro O povo que complicou Meu parceiro de onde eu sou de almofala Mas os paredão tão tocando o forrozeiro Aderiu, a pegada tem guiada Mas ninguém viu Tem que ter swing pro forro da sala e gerou Respeita a lenhada que eu respeito Os paredão tão tocando O forrozeiro, forrozeiro, forrozeiro Aderiu Tem que ter swing pro forro da sala e gerou Respeita a lenhada que eu respeito O forrozeiro Olha que eu mudei uma banda pra tocar Forró de homem, não precisa de virula Aqui tem nome Tem que ter swing pro forrozeiro dançar Tem que ter balanço, mas manda copiar E eu mudei uma banda pra tocar Forró de homem, não precisa de virula Suing aqui tem nome Tem que ter swing pro forrozeiro dançar Tem que ter balanço, mas manda copiar E eu toco forró do jeito que Luiz deixou Forró tem que ser peduro O povo que complicou E eu toco forró do jeito que Luiz deixou Forró tem que ser peduro O povo que complicou Gravando tudo ao vivo aí Ué, do top, cd de tamborim Mas os paredão tão tocando o forrozeiro Aderiu, a pegada tem guiada Mas ninguém viu Tem que ter swing pro povo dançar ligeiro Respeita a lenhada que eu respeito Os paredão tão tocando o forrozeiro Forrozeiro, forrozeiro Aderiu Tem que ter swing pro povo dançar ligeiro Respeita a lenhada que eu respeito O forrozeiro Grava aí, Eduardo, cd de morada nova Café, cd, suja, cd Tota no paredão, no gordinho Puxa o fote, patristo Essa bota pra ganhar ao vivo Meu parceiro andando fote Gravando tudo ao vivo Meu parceiro e canto chave Tota no paredão